Estamos de volta e a gente já volta com a nossa ronda policial do programa da comunidade. É, e três pessoas foram baleadas na manhã de hoje em uma disputa por uma boca de fumo na zona norte da capital. Entre as vítimas, um adolescente de 17 anos. Quem traz os detalhes dessa história e conta pra gente como foi que isso aconteceu é o Juscelio Paiva. Juscelio. Foi isso mesmo, Márcia. Segundo a polícia militar, a briga foi para tomar uma boca de fumo. Segundo informações da PM, um homem identificado como Marcos Castro dos Santos, de 19 anos, um jovem, na verdade, teria chegado em uma motocicleta na entrada de uma boca de fumo na comunidade Águas Claras, no Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital. Quando ele chegou nesse local, iniciou-se um tiroteio. E na situação, ele e mais duas pessoas foram baleadas. O Marcos foi atingido com um tiro no braço direito e um adolescente de 17 anos foi baleado com um tiro nas costas. E o primo dele, Gabriel de Amorim, foi atingido com um tiro na coxa direita. Os três foram trazidos aqui para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital. Agora, segundo a PM, essa boca de fumo em que eles disputavam pertence a uma mulher que seria, na verdade, mãe do adolescente de 17 anos. Ela, inclusive, foi levada pela PM, aqui os policiais militares da Força Tática, para fazer buscas lá na área da comunidade Águas Claras, na zona norte de Manaus. Os três permanecem internados aqui no pronto-socorro Platão Araújo. E até o momento, Márcia, não foi registrado nenhum boletim de ocorrência sobre o caso. Eu volto com você aí ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Se a mãe é a dona da boca de fumo, o que se esperar de um adolescente? Se a própria mãe é que é a dona da boca de fumo, o que se espera de um adolescente, gente? É aí que eu trago de novo para vocês aquele velho questionamento que eu digo, que a culpa da criminalidade não é por falta de segurança, não é por nada disso. A culpa da criminalidade é um problema social e que principalmente começa em casa. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros por um amigo, amigo da onça. A polícia disse que a vítima trocava mensagens com a namorada do suspeito, que acabou descobrindo e matou o adolescente. Quem traz esses detalhes também para a gente é o Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, Márcia, o velório do adolescente Fernando de Oliveira Júnior ocorre nesta igreja, aqui no Lago Azul, na zona norte da capital. O crime foi na última quarta-feira, lá em Petrópolis, na zona sul de Manaus. Agora, segundo informações de familiares do Fernando, o suspeito foi um amigo dele, também adolescente, que está foragido. A situação, segundo os familiares do Fernando, foi que o suspeito teria descoberto que a vítima estava trocando mensagens via celular com a namorada do adolescente suspeito. Então, depois disso, o suspeito teria armado para matar o adolescente. Era amigo dele, né? Agora, meu irmão tinha 15 anos, dois adolescentes, mano, né? O que a gente pensa? Onde que a gente vai parar, mano? Ontem, meu irmão, eu falei com meu irmão no dia que ele fosse nada. Mano, eu estou bem do nada. Agora, o rapaz andava com ele, né? E aconteceu isso com meu irmão, mano. O caso já foi registrado na delegacia especializada em homicídios e sequestros, mas até o momento a polícia não tem nenhuma pista sobre o suspeito, que segundo a família da vítima, morava na área do Terra Nova, também na zona norte, aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Realmente é uma tristeza, viu? E falando ainda aí das festas de fim de ano, a gente vai encerrando o nosso programa. Vamos encerrar com música, com Edu Guedes. Mas Manaus vai começar 2018 sem monitoramento de câmeras de segurança. Das 232 câmeras instaladas em toda a capital amazonense, apenas 40 estão funcionando e estão ligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança, que é o CIOPS. E isso tudo por causa de problemas técnicos. De acordo com um representante da empresa responsável pela instalação e manutenção das câmeras, várias áreas de grande movimentação em Manaus estão sem fiscalização eletrônica. Muitos equipamentos estão colocados em pontos estratégicos, mas a instalação dos softwares, dos programas, não foi concluída devido a problemas operacionais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as câmeras do CIOPS estão em pleno funcionamento. E que não existe nenhum problema, nenhum tipo de problema com relação ao vídeo monitoramento da capital. Agora, que estão sem funcionar, segundo informações, estão. E ter esse monte de câmera inoperante é um problema para a gente. É sinceramente não trazer realmente nenhuma segurança. Vamos lá? Vamos encerrar o nosso programa da Comunidade, 12 horas e 26. Edu vai cantar o que agora, Edu? Ah, vamos cantar o... Despacito. É, o hit de 2017, né? Para a gente alegrar esse final de ano aí. Foi a música mais tocada no mundo em 2017. É verdade mesmo. Era bem alegre para a gente ver a massa dançar, a galera do estúdio já estava dançando ali. Agora, dá de novo para o telefone. Isso, olha, é 981158547, ou então pelo nosso Instagram também, arroba eduguedescantor, ou então no nosso Facebook, eduguedescantor, cantor, coloca cantor. Tem que contar cantor, senão vai para o outro, não é cantor, não é cantor, não é cozinheiro, é cantor. Tá certo, gente? Segue a gente no Instagram aí, eu vou esperar todo mundo, pode mandar recado que sou eu mesmo que respondo. Também segue a Márcia. Sem administradora não, me segue. Segue a Márcia, 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 Márcia. Me segue, gente, me segue. Obrigada, Edu, feliz ano novo para você. Obrigada, eu desejo muito sucesso em 2018 no programa. Muito obrigada, muito obrigada. Essa mulher é uma estrela. E a honra de ir escutar do lado dela no shopping. Olha o tempo, gente, lá na Amazonas Shopping, a gente. Quando eu era magrinho, né? Quando só existia o Amazonas Shopping na cidade. Quando eu era magrinho, agora não dá mais. É, gente, eu também quando era magrinho. Não, era mais, tinha que ser mais. Feliz ano novo a todo o grupo, tá? Todo mundo, feliz ano novo para todos vocês. Um feliz ano novo para todos vocês que estão em casa. dia 1º, a gente está aqui ao vivo, viu? Fiquem ligados aí que a gente vai estar aqui ao vivo. Obrigada, Edu. Virada lá. Vou lá para Ponta Negra e vou estar virada aqui. Obrigada, Edu. Obrigada, gente. Tchau. Até o ano que vem, meu povo. Tchau. Sim, sabes que já llevo borrando Mi alma Tengo que Bailar contigo Vi que tu mirada Ya estava chamando Vem, puestame Camino que yo voy Vem Tu eres el rival Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera el pulso Oye, ya Ya me está gustando Más que lo normal Todos mis sentidos Voy pidiendo más Esto hay que tomar Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos Despacito Firmo las paredes De tu laberinto Y hace de tu cuerpo Todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le cines a mi boca Su lugar es favorito Su lugar es favorito Su lugar es favorito Déjame sobrepasar Su lugar es de peligro Hasta provocar tus gritos Yo vine es tu apellido Si te pido un beso Vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más me estoy sandinándolo Sabes que tu corazón Por ti me hace bombón Sabes que esta nena Está buscando de mi bombón Me prueba de mi boca Para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero Ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empecemos, gente Y después salvaje Vacito, vacito Suave, suavecito Lo vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Vacito, vacito Suave, suavecito Lo vamos pegando Poquito a poquito Y esa belleza Yo no me cabe Pelo Pero